Passei muitos anos trabalhando num grupo em Dacla que chama Grupo do Caduceu. E na época esse grupo não tinha contatos, conversações. Esse grupo era só para receber as pessoas novas. Ou seja, eu fiquei cinco anos, na época não tinha conversação nenhuma com o Caduceu. Eu fiquei cinco anos só recebendo pessoas novas. Então eu fiquei cinco anos sem conversação. Sempre o pessoal me contando o que acontecia nas viagens e eu totalmente à parte disso. Tanto é que quando eu comecei a ter uma outra função dentro de Dacla em que era necessário estar mais presente em algumas conversações, eu tinha muita dificuldade de escutar os parceiros, porque eu não tinha treinamento para isso. Mas foi uma fase que me desenvolveu muito. Por quê? Porque receber as pessoas, pessoas impacientes, às vezes agressivas, tentar lidar com aquilo, e você olhar para as pessoas e tentar melhorar você, aquilo me ajudou muito no meu processo. Então, embora eu tenha tido uns cinco anos com poucos ou menos fenômenos, que é a maioria do grupo, eu achei que aquilo te dá um salto. Você aprender a olhar para você mesmo e para as pessoas. Eu estou dizendo isso só porque muita gente pensa que é só o fenômeno. Sim. Ah, eu vou evoluir se eu tomar um banho de luz. Ah, se o ser aparecer. Tem gente que está em todas as atividades de campo. Se a pessoa quer aprender, ela aprende. Sim. Se ela não quer, ela continua. Você vai ver a pessoa do mesmo jeito que você conheceu. Depende do foco dela. É, há 27 anos atrás. Então, assim, tem gente que vive coisas ruins e fala assim, isso foi uma experiência, eu aprendi e agora eu vou catalisar isso. Tem gente que vive coisa ruim e fica amargo, azedo na vida. Então, assim, eu acho isso muito importante com relação às experiências que a gente vai ter. Então, eu contei essa da fusão, tentando seguir uma ordem. Nessa época, mais ou menos, da fusão, o meu pai, ele achou que o meu irmão participava junto comigo também, ele vinha. E o meu pai começou a pensar que os filhos dele estavam perdidos em alguma seita de maluco, né? E aí ele falou com a gente assim, ah, eu quero conhecer esse lugar aí que vocês estão indo, porque eu achei bem legal. Mas, na verdade, anos depois ele contou que ele queria era salvar a gente, fazer um resgate. Tirar a gente dessa seita de doido. Tirar a gente dessa seita. Então, ele veio conhecer aqui, né? E quando ele chegou aqui, meu pai já tinha tido experiências ufológicas, né? Antes disso. E aí, quando ele chegou aqui, ele começou a ver várias coisas, foi treinado em vários grupos. E teve um dia que pegaram ele, deixaram onde hoje as iguratas. Eu nem sabia, foi até você que tinha me falado do local. Era só o mato que tinha lá em cima. Era o mato, o matagal só. Gente, isso que ele está contando aí é importantíssimo e inédito. 99% dos associados de DACA também não sabem dessa história, tá? É. Então, o papai, assim, ele acreditava nas coisas aqui, mas o papai era meio cabeça dura, meio orgulhoso, né? Ele sempre queria achar que ele que sabia das coisas. O filho, sempre ele que tinha que me dizer o que fazer. E querendo abrir meu olho no início, né? E aí ele veio e o Urandir colocou ele para fazer alguns treinamentos, né? E aí, dentre esses treinamentos, ele seria levado para ter um contato diferenciado aí com as 49 raças. Primeiro, ele teve raças, né, de extradimensionais. Primeiro, ele foi levado com um grupo para um lugar onde apareceu um ser que, segundo meu pai, falou, apareceu um balão inflado, assim. Ele falou que era uma coisa, apareceu um negócio inflado flutuando, assim, na frente dele. Que revelou algumas informações para ele sobre lugares ligados à Amazônia, que teriam artefatos, que teriam coisas, muito ouro, muitas coisas importantes que ajudariam a humanidade. Eu lembro que o meu pai, na época, passou, falou com o Urandir, as informações que tinha recebido. O Urandir pediu para ele não comentar com ninguém o nome do local, esse tipo de coisa. Mas ele acabou falando para mim, né? Eu não vou falar aqui, né? Não, não vou falar, claro. Mas depois eu pesquisei sobre esse lugar e vi que a nossa expedição, o pessoal nosso andou passando por esses lugares aí, né? Todo mundo calado, tranquilo. Mas tudo foi verificado depois, a posteriori dessas informações. E aí, depois disso, ele foi levado, um dia chamaram, chamaram para levar ali para onde seria hoje o Zigurates, né? Que era um matagal danado. Deixaram ele lá e falaram que era um contato que já estava começando a acontecer, quem deixou ele lá, deixou ele correndo, falou, eu tenho que ir embora porque já está começando aqui. E ele ficou em pé lá e começou a ver algumas luzes, algumas coisas diferentes acontecendo. E aí ele começou, né? Eu estou contando assim como ele me contou, né? Ele começou a ver como se fossem... Ele falou que parecia que era um... Eu vou falar assim, era um teatro, mas não tinha que ser fantasiado. Porque ele quis dizer assim, parecia um cenário, né? Um cenário montado de seres. Ele falou que ele estava assim, olhando para frente assim, e de repente apareciam, surgiam assim, do nada surgiam dois seres, um casal. Aí esses dois seres apareciam. Aí ele via como que eram esses dois seres, que eram bem diferentes da gente. Aí eles sumiam e depois apareciam outros dois seres em outro lugar, como se fosse um cenário de coisas acontecendo assim. Aí ele olhava para esses outros seres, que eram totalmente diferentes dos outros dois que ele tinha visto. E que ao longo de que isso ia acontecendo, por exemplo, ele viu que de longe assim, vinha um cara que parecia que vinha... Como se ele usasse um chapéu, uma máscara, ele tivesse um artefato na mão que vinha caminhando também, né? E na medida que ele vinha caminhando, ia tendo... É como se fosse... Não é acrobacias, mas como é que a gente chama quando tem aquelas danças... Não é uma acrobacia? Uma coreografia. Coreografia, exatamente. E aí ele falou que na medida que aquele homem com o chapéu ia andando, que tinha um outro ser do outro lado, esses outros seres iam aparecendo, mas como se fosse uma coreografia. Não que eles fizessem movimentos, né? Mas surgia, sumia e ia acontecendo aquilo ali assim. E que alguns apareceram até bem perto dele. Ele falou, Otávio, esses que apareceram perto de mim não pareciam nem seres, eles pareciam ninjas. Ele falou, eles tinham uma roupinha assim, os olhos eram diferentes, mas eles tinham uma roupinha que eles pareciam uns ninjas assim na minha frente. E iam desaparecendo e aquela coisa foi acontecendo. É como se ele estivesse ali e a realidade fosse transformando. É como se ela criasse ali, né? Ela não estava criando, mas a impressão que ele tinha era essa, da realidade ali se moldando. Então apareciam dois seres, mas apareciam de ficar físicos, tá, gente? Não é uma realidade ilusória, de clarividência, de sensibilidade, sutil, não. Eles ficavam físicos mesmo. Ficavam físicos ali, aí aquela realidade se alterava e aparecia outra coisa pra ele. Mas o fato é que naquela noite ele teve uma interação com cada uma das 49 raças, né? Dos extradimensionais. Cada um dos... Os representantes das 49 raças foi pelo menos um casal. Um casal, exatamente. Foi pelo menos um casal de cada uma das 49 raças e interagiu com ele. E a história foi tão... Foi tão pra mim... Quando eu escutei aquilo tudo, eu já estava aqui dentro, eu já acreditava em tudo, já tinha passado a minha fase de verificar as coisas. Mas aquilo que meu pai contou pra mim foi tão louco do jeito que ele me contou, assim, que eu pensei assim, não, papai, ele deve estar exagerando. Aí eu acho que eu até falei com o Ura, não sei se foi com o Ura que eu falei assim, eu falei, gente, o papai está se achando demais. Ele me falou que teve um contato com cada um dos representantes das 49 raças. O Ura falou, não, mas ele teve mesmo, ele falou pras pessoas e tal. Eu achei que ele estava exagerando pra mim. Eu lembro que na época ele me contou, eu sabia, não sabia desses detalhes, é a primeira vez que eu estou ouvindo os detalhes, mas aquele negócio. Eu conheci o Milton e eu sabia que ele era uma pessoa cética, pé no chão. É, ele era mesmo. Bem 3D e tal. Ele não era viajante na maionese, nada dessas coisas. Então eu fiquei muito surpreso, extremamente surpreso, né? Eu fiquei bem impressionado, assim. Bem impressionado.